Qual é o teu segredo? Do que você tem medo? Não sou nenhum entendido que pode se quebrar E nem algum motivo por não estar contigo Quero saber se você tem um novo amigo Que ama você como eu te amei E que também vai te proteger E te dar o que eu te dei Comigo Me desgraça, me odeie Só nunca esqueça que eu amei você E me torne, me odeie Só nunca esqueça que eu amei você E me torne, me odeie